Estamos de volta em definitivo com o nosso Ai Amigos Esportes, e para abrir o programa desta terça-feira, 23 de outubro de 2018, vamos ver os próximos Jogos de Ida nas semifinais da Copa Libertadores da América. Atenção gremista, é hoje, terça-feira, 23 de outubro, às 9h45 da noite, na capital argentina de Buenos Aires, no caldeirão do estádio Monumental de Núñez, pela partida de Ida da Chave F1, o atual campeão da liberta, o Grêmio, encara fora de casa o River Plate da Argentina. E atenção palmeirense, é amanhã, quarta-feira, 24 de outubro, às 9h45 da noite, também na capital argentina de Buenos Aires, no caldeirão do estádio de La Bombonera, pela partida de Ida da Chave F2, o Palmeiras enfrentará fora de casa o Boca Juniors da Argentina.